É por isso que acho que talvez seja um bom conselho para os líderes conhecerem os seus liderados. Porque se você não os conhece, como que você vai encaminhá-los, vai orientá-los para áreas específicas da igreja? Se você nem sabe aquilo que eles têm como potencial, aquilo que eles podem servir, aquilo que eles amam fazer, às vezes estamos a matar uma pessoa, a colocá-la num lugar errado. Ainda mais hoje, nós temos uma cultura das pessoas fazerem aquilo que elas amam fazer. Então, elas trabalham, escolhem o trabalho que elas querem, elas vão estudar aquilo que elas amam. E na igreja, onde deveria ser também as pessoas estarem no lugar certo, fazendo a coisa certa, fazendo aquilo que elas amam, aquilo que elas são apaixonadas. Porque se nós não tivermos esse cuidado, podemos estar a matar os nossos jovens. Então, precisamos ter mesmo essa sensibilidade. E eu acho que, acima de tudo, investir mesmo no discipulado, no conhecer esses irmãos. É, eu acho também que com esses dados, a gente precisa rever o que seria espaço que a gente está dando hoje, o que realmente os jovens precisam, né? Nós temos aqui um volume de jovens hiper-encorajados a servir no próximo, 90%. Então, assim, seria uma força de missão muito boa, reprimida por falta de espaço, por falta de engajamento, por falta, às vezes, de até uma ação bem definida para que esses jovens possam trabalhar, né? Então, assim, eu acho que vale a pena todos nós refletirmos no campo de missões. Essa pesquisa retrata o campo de missões em Portugal, ok? Ela não retrata dados relativos aos jovens no Brasil. Então, se você é do Brasil, essa pesquisa retrata o campo de missões em Portugal. Então, para o campo de missões em Portugal, a gente precisa rever quais são esses processos, essas oportunidades que nós temos de crescimento. Nós podemos ver aqui, Pedro e Tiago, 68% querem desenvolver projetos na área 68, na área social. 70% na área de aconselhamento, olha que fantástico, acompanhar outros jovens, ok? E 68% ajudar os outros a descobrirem os seus dons. Olha que número fantástico. Nós temos jovens que não só sabem, mas também desejam ajudar os outros a descobrirem os seus dons, acredita aí, os seus chamados, você tem 76% que desejam partilhar e ajudar os outros na fé. Então, assim, nós temos muitas oportunidades de missão, muitas oportunidades de serviço da igreja, apontada por esses jovens de cá, Portugal, e que nós precisamos rever se nós temos essas estruturas e o que aquilo, o que nós podemos fazer. Porque Tiago e Pedro, eu também tenho visto que os mais idosos, os pastores mais tempo de campo, às vezes, como o Pedro falou, eles, numa ideia de manter, de fazer a manutenção dos seus ministérios, eles não querem iniciar novos projetos. Ah, isso dá muita dor de cabeça, isso dá muito problema. Ah, porque isso vai ocupar muito. Nós não temos dinheiro, não tem tempo, não tem espaço, não tem condições. A gente começa a colocar aquelas questões de manutenção, pela incerteza de que algo bom pode acontecer e dar certo. Eu acho que pegando nesta deixa deste espírito, ou desta forma de pensar mais ligada à manutenção, se eu estou a pensar apenas numa lógica de manutenção, cada vez que um jovem vem ter comigo e se disponibiliza para servir, eu vou pensar nos ministérios que têm algum tipo de lacuna e vou encaminhar o jovem para preencher aquela lacuna. E corro o risco, daquilo que o Tiago estava a dizer, de colocar a pessoa errada no sítio errado. Eu acho que o nosso papel como líderes que já estão em função é como é que eu te posso ajudar? Então, nós temos uma experiência, provavelmente já fizemos algo parecido com o que o jovem está a pensar, e sem enriquecer o entusiasmo, como é que eu te posso ajudar? Como é que eu posso servir de trampolim para tu saltares mais alto? Eu acho que precisamos de reaprender a fazer isso, porque eu acho que houve líderes que já fizeram isso connosco.